Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notifications, beleza? Quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. E quem quiser adicionar o perfil do canal lá no Facebix, é o segundo e o terceiro link, beleza? Vamos jogar umas partidinhas aqui hoje. E o seguinte, quero mostrar aqui nessa conta pra vocês, na 610, a liga. Beleza? Nessa conta aqui eu não entro muito, pessoal. Só pra gravar vídeo pra vocês, às vezes. E ó como que tá a liga. Extremamente fácil, cara. Entendeu? 372M, o primeiro tá. Por quê? Porque eu não entro nessa conta. Pode ver que tá zerado aqui a liga, ó. Então, uma forma fácil pra você poder ganhar liga e ganhar nota, é você entrar na tua conta sábado ou domingo, beleza? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas é bom relembrar aí vocês, entendeu? Vamos jogar uma partidinha aqui em Berlim. Caso eu consiga ganhar, né? Que os caras aqui em Berlim, eu não sei o que que tá acontecendo. Que os caras tá mais pro-pray do que em Veneza. Vocês vão ver que a liga... Por que que é bom você abrir a liga no sábado ou no domingo, entendeu? Porque quando você ganha, aquele primeiro lugar ali que tá com 370M, já vai mudar. Vai passar pra um outro adversário que provavelmente vai tá com um B ou dois, entendeu? Que ainda assim é fácil de pegar, certo? Mas tem que ser fim de semana porque vai ser um horário que você vai poder jogar bastante, entendeu? Pra poder alcançar o primeiro lugar. Ó, deixa eu ver aqui, cara. Vou ter que pegar as lisas, deixa eu ver. As lisas que tá em volta lá da bolinha preta, certo? Então, cara, uma dica aí pra vocês pegarem a nota de grátis no Itubal. Abre na... Estraguei a preta. Abre o jogo. Cria uma continha aí secundária pra você ir brincando, entendeu? E deixa pra jogar na tua mesmo fim de semana, pô. Ah, não acredito nisso. O mini-creepy, mini-creepy miserável. Ô, galera, fiquei trancado aqui, ó, cara. Não acredito nisso. Podia encostar na minha bolinha pelo... Ah, que merda, cara. Beleza, deixa o cara se virar e já vai desbloquear a preta, né? Podia matar a preta de uma vez. Vamos ver. Vamos ver o perfilzinho do cara aqui enquanto isso, né? Perfil 624 só. Tem 53 anéis em Veneza, 91 em Berlim. Acho que ele nem sabe jogar o Itubal direito, galera, entendeu? Acho que ele nem sabe jogar. Beleza, pá, não sei o que lá. Foi de branca? Vai de branca, vai, 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 vai. Mini-creepy ajuda esses caras, cara. Mini-creepy ajuda esses malucos aqui. Ó, meu perfilzinho aqui, deixa eu ver quantos em Veneza tem. Acho que tem uns 40. 41 em Veneza, 71 em Berlim. Tá razoável, tá razoável. Dá pra competir com o cara, né? Só que essa bolinha preta aí tá horrível, cara. Já ajeitou a preta... É. Perdi, cara. Perdi. Entendeu? Sem chance aqui, ó. Só vai pegar a azulzinha, ajeitando pra pegar a amarela e vai matar a preta no meio. Certo? Na primeira partida vacilei, galera. Vacilei contra um cara que é nível Master Blaster. Já era, já era. Vem, 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 vem mais, vem mais. É. Vai pegar aqui na direita embaixo, né? Vai ser fina. Fina, cara. Mas vai dar certo ainda. Vamos ver. Podia picar essa bolinha, né? Mas não vai, cara. Ah, eu fiquei na esperança, cara. Eu fiquei na esperança que esse cara ia errar essa bolinha aqui. Que miseravinha. Deixa eu ver quantos que voltou, cara. Vamos ver quantos que voltam nessa conta aqui, galera. Ah, não acredito, ó. Reembolso, essa micharia de reembolso. Beleza, vamos jogar mais uma partida aqui. Tem que ganhar uma partida, cara. Não tá justo isso daqui, miniclip. Apesar que fui eu que errei, né? Ô, caramba, cara. Todo jogo é isso. Você joga uma partida, aparece propaganda. Você joga uma partida, aparece propaganda. Ô, coisa chata, velho. Vamos lá. Agora, atacada inicial provavelmente é do adversário, certo? Porque eu comecei e errei, né? Não consegui fechar. Mas... Ah, não. Eu que começo, ó. Miniclip ficou com dó de mim, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar. Concentra, entendeu? Concentra. Dá atacada inicial. Não precisa pôr efeito. Se você pôr efeito, é capaz de sair de branca ainda. Entendeu? Ó, aqui, cara. Aqui, o jogo é de... Deixa eu ouvir. Eu vou de lisa, entendeu? Vou de lisa. Aqui, eu já pego essa aqui. Suavão na nave, ó. Tá bem de boinha na lagoinha. Agora eu pego a marrom e depois... Vixi, será que a vermelha passa lá embaixo? Espero que passe, né? Porque eu peguei esse jogo aqui pensando nisso, cara. Se essa vermelhinha não passar lá embaixo, eu tô lascado, velho. Ó. Bate forte pra poder travar a bolinha branca, pra não ter risco dela correr, entendeu? Sussi, ó. Não vai passar. Ou será que vai? Não sei, cara. Deixa eu ver. Pá, mas a gente aqui... Acho que aqui vai no limite, hein? Vamos ver. Vai, 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 vai. Beleza. Caiu. Caiu, brothers. Brothers. Vamos ver aqui. Ó, a roxinha não cai. Tem que pegar essa. Suave na nave, certo? Deixa eu ver aqui, cara. Deixa eu ver que esse jogo tá pilantrinha, galera. Não dá pra vacilar nesse jogo aqui, entendeu? Beleza. Pá, não sei o que. Pá, não sei o que lá, cara. Aqui, ó. Se eu pegar aqui, dá zica. Se eu pegar lá, também vai dar zica. Tô lascado, cara. Ó. Aqui, ó. Vai ser aqui, hein? Se eu errar essa tabela aqui, cara. Ó. Beleza. Consegui, né? Menos mal, pelo menos. Pelo menos isso, Bico de Sinuca. Jogando numa conta dessa, você vai errar essa tabelinha aí, seu miserável. Certo, galera. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Pôr um efeito aqui. E bater forte, entendeu? Espero que essa bolinha caia, né? Porque essa caçapa aqui é endemonhada, cara. Pra bolinha bater lá na borda e voltar pra cá, entendeu? Beleza. Que daí a gente vai fazer a mesma tabela que aquele cara fez em mim. Entendeu? Bem fininha, bem ridiculosa. Mas o negócio é ganhar o jogo, né? Então, ó. Sousse aqui, ó. De boinha na laguinha. Põe o efeito pra cá. E manda ali o charuto, ó. Beleza. Recuperei meus pontos, minhas fichas. Certo. A tabela é igual a tabela do cara, né? Vamos lá ver a liga agora. Se mudou o primeiro lugar. Tava com 370. Não, aí, ó. Tá 370 ainda, galera. Então, se eu quisesse ganhar essa liga aqui. Se eu jogar mais umas 5 ou 6 partidas aqui em Berlim. Eu já alcanço esse cara, entendeu? Então, é uma forma fácil de você conseguir ganhar nota. Só que assim, ó. O que que eu vou falar pra vocês. Vai dar certo na primeira semana, entendeu? Na segunda semana, talvez já fique mais difícil. Só acho que só dá certo de fazer isso daqui uma vez no mês, entendeu? Porque a miniclip, acho que saca o esquema. Certo. Mas, se você quiser tentar, vamos jogar uma partida aqui em Seul. Eu gosto dessa mesa aqui, entendeu? Vamos lá. Vamos lá, galera. Espero que não pegue nenhum hack. Quando pega esses caras assim, ó. Que tem essas moldurinhas meio simplonas, cara. Já fico com medo de ser hack, entendeu? E a tacada inicial é minha de novo. Miniclip, miniclip. Tá querendo vacalhar com a minha conta, miniclip. Beleza, pá. Não sei o que. Deixa eu ver aqui, cara. Aqui. Aqui o jogo. Aqui o jogo, cara. O jogo vai ter que ser... De listrada, cara. Ó, se liga. Se liga na treta. Pega essa daqui. Já pega o amarelo, entendeu? Põe efeitinho seguindo aqui, ó. Beleza. Agora eu pego a amarelinha que tá chata. Chata pacas. Entendeu? Pega essa daqui. Sua a mão na nave, ó. Belezinha. Daí, cara. Se eu pegar a verdinha no meio. Talvez eu consiga desbloquear aquelas duas lá, entendeu? Eu vou nessa onda aí. Espero que consiga. Põe efeitinho aqui. Ó. Beleza. Deu só uma triscada ali, mas já tá valendo. Puts, cara. Será que passa essa bolinha ali? Ó, a marrom não passa. Entendeu? Vou ter que me virar com essa... Com isso daqui mesmo, cara. Tomara que passe aqui essa bagaça. Não vai passar, cara. Não acredito nisso. Vai bem no cantinho, velho. Não vai. Não vai. Tem que fazer esse telefone aqui, cara. Cara, essa bolinha não vai passar mesmo. Ah, galera. Eu vou arriscar aqui, ó. Passou. Bem fininha, né, cara? Beleza. Agora aqui eu vou na marrom, que eu não sou louco. Tem que ir nessa marronzinha aqui. Senão eu já fico trancado. Que eu tô ligado que a minicripa é sacana, entendeu? A gente pega essa daqui, ó. Sussa. Nossa, cara. Essa bolinha correu tanto. Que correu tanto, miserável. Mudança de plano, galera. Tem que fazer uma tabela aqui, ó. E pra tentar pegar a preta, né? Ó, joga aqui na manhazinha do gato, ó. Beleza. E já ajeitamos pra pegar a preta quase na reta, certo? Esse é o poder do nível, galera. Quando você fica no nível alto, cara. Mesmo que você jogue mal, você se acha que joga bem. Entendeu? Ó, o cara até saiu da partida, cara. Pô, mas esse efeito ali zoou, hein? Errei no efeito. Eu errei na força, na verdade, né? Mas um pouco eu me lascava ali, cara. Beleza. Vamos jogar uma partida aqui em Mumbai. O terror. O Mumbai é o terror, cara. É a pior mesa de todas as piores, cara. O que que acontece, galera? Essa mesa aqui, se você não der a tacada inicial, você já era, ó. Aqui eu já perdi, entendeu? Perdi sem nem relar no taco, que eu já tô ligado. Vamos ver o perfil do cara aqui. É um outro maluquinho do Paquistão. Amigos do BR. Vixe, Maria, cara. E já dá medo, entendeu? Já dá medo. Ó, se ele não for de branca, cara, e matar a bolinha, já me lasquei. O jogo saiu bem aberto. Sussa pra ele, né? Ó, tanto faz aí listrado ou liso, o jogo tá tudo aberto, cara. Que sacanagem, Mini Creep. Nem pra deixar uma complicaçãozinha pro adversário, né? Mini Creep é sacana, cara. Viu que eu ganhei duas partidas seguidas, vai fazer eu perder agora. Certo, agora vai na marrom. Eu iria na marrom, entendeu? Aí vai na marromzinha, pá, de boinha na lagoinha. Depois vai pegar a amarela ou a verde, né? Se ele não ficar trancada. Esse cara aqui vai fazer zica, cara. Eu tô sentindo que esse cara aqui vai perder esse jogo. Não sei por quê. Não sei por quê, mas... Ou não. Acho que não. Vamos ver aqui, cara. Tá indeciso, hein? Eu pegaria, sinceramente, eu pegaria a verdinha, cara. Tá horrível esse jogo, cara. Bom, ele vai na verde, né? Ah, não acredito nisso. Que efeito mais louco que esse cara fez aqui. Deu certo ainda. Meu Deus, Mini Creep. Que porcaria, cara. Não acredito nisso, cara. Ah... Perdi mais quantos milhões, cara? Mais 15 milhões eu vou perder aqui, cara. Não acredito nisso. É, galera. Falei pra vocês, Mumbai, cara. Não precisa fazer tabela? Ferrou. Se você não começar, você perde, cara. Esse é o lema, entendeu? O pior é que quem joga em mesa de tabela não consegue ficar sem fazer tabela. Mas esses caras aqui são ratos, cara. Vamos ver. De 15 milhões, cara, que eu apostei. Voltou só isso daqui, ó. Vê se eu posso com isso, cara. Vamos jogar mais uma partida, será? Vamos jogar em Bangkok agora, beleza? É o que restou. Jogamos em Berlim, Seul e Mumbai, né? A ordem, a gente tá pulando todas as ordens aqui. Mas beleza. Agora vamos jogar uma aqui em Bangkok. Eu vou começar. Deixa eu ver aqui, cara. Eu vou trocar de taco, cara. Eu vou trocar de taco. Deixa eu ver aqui qual que eu pego. Acho que eu vou jogar de sniper. Será que tem sniper aqui? Acho que tem... Cadê? Sniper, sniper, sniper. Ué? Acho que eu tenho taco sniper aqui, cara. Tá aqui, ó. Aqui o taco sniper, cara. Taco sniper. Tacadinha inicial. Vamos ver como que tá. Cadê? Aqui, ó. Sem efeito. Certo. Caiu uma pelo menos. Beleza. Caiu pelo menos uma, né? O jogo ficou aberto também. Certinho pra nós. Eu já vou fazer o quê, cara? Eu vou pegar... Hum... Hum... Eu vou fazer assim, ó. Já vou separar essa bolinha laranjada aqui. Entendeu? Pra não dar problema, cara. Ó. Só uma aqui, ó. Quase que eu matei a preta, cara. Aqui tá suave. Aqui tá suave. Beleza. Grudei duas bolinhas dele ali. De boa, né? Só que o problema, cara... O problema real aqui da bagaça... É essa bolinha verde ali, minha, cara. O que que eu vou fazer com essa bolinha ali, cara? Pata ali. Mais aqui. Menos um. Menos paz. Aqui. Ó. Tô lascadinho com essa bolinha verde ali, cara. Beleza. Consegui posicionar aqui. Mas ela não passa lá na direita, lá embaixo. Não passa lá em cima. Essa bolinha verde, ela não vai passar no meio, cara. Ela não vai passar no meio. Eu tenho que fazer um telefone aqui, mas... Olha o perigo disso daqui. Beleza. Concentração. Opa. Acho que aqui vai, hein? Acho que aqui vai. Bico de sinusa. Para com isso. Para que você tá usando hack. Para de usar hack, seu miserável. Quer perder tua conta, bico de sinuca. A melhor conta de todas as melhores, cara. Ó. Efeito aqui para a bolinha bater e descer de novo. Certo? Agora a gente pega a vermelhinha. Suave na nave. Entendeu? Pegamos aqui de boa. Mentira, galera. Fizica. Não é para mim fazer isso. E eu não vou pegar... Eu não vou pegar na tabela porque senão eu vou acabar lascando a bolinha branca aqui. Vou ficar trancado, entendeu? Para o vídeo não estragar. Prefiro não fazer tabela, cara. Certo? Já fiz tabela em Berlim. Já fiz tabela em Seul. Então tá suave. Não vem me cobrar tabela aqui, seus miseráveis. Ó. Sussa. Será que dá para fazer um pião aqui nesse cara? Se ele não sair, a gente faz... Não vai dar para fazer. Acho que não vai dar porque a bolinha vai seguir, entendeu? Não vai dar, galera. Vamos travar essa bolinha branca assim, ó. O efeito aqui. Aqui, ó. Bem pouquinho, ó. E manda o charuto. Beleza. Então ganhamos quantas partidas? Perdemos uma partida em Berlim e perdemos uma partida em Mumbai, né? Berlim foi erro mesmo. Eu comecei a partida e acabei passando para o adversário. E Mumbai, o cara começou e fechou, certo? E a partida em Berlim, Seul e Bangkok, eu comecei e fechei. Olha o preço dessas notas aqui, galera. Olha se a Miniclip não é uma ladrona, cara. 6 mil notas por R$215,00. 18 mil notas por R$350,00, cara. Olha isso daqui. Que absurdo, cara. Ficha aí, ó. Você que reclama do preço das fichas. Ah, um B a R$45,00 está muito caro. Compra aqui com a Miniclip, então, ó. 10 milhões por R$215,00. Está bom para você? Reclama mais aí, ó. 25 milhões por R$350,00. Está achando o preço dos vendedores de fichas? Está achando caro? Compra com a Miniclip aqui, então, seu miserável. Certo? Bom, galera. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. Vamos ver a liga aqui como que está. Se mudou aqui o primeiro lugar? Não, ó. Está o mesmo... Está o mesmo ponto, né? Então, se eu jogar mais algumas partidinhas aqui, eu já consigo alcançar o primeiro lugar. Dependendo, eu até passo. Certo? Só que para mim continuar, para mim poder pegar a liga, eu teria que jogar durante a semana inteira, né? E eu quase não estou entrando nessa conta aqui, então, eu nem vou disputar com os caras. Mas, se você quiser ganhar nota de uma forma mais fácil no Itubau, pô, faz isso, pô. Abre a tua liga sábado ou domingo e comece a jogar para você poder passar o primeiro lugar. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se você não sabia dessa dica aí de ganhar nota, deixa aqui nos comentários, beleza? Compartilha o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, galerinha, até o próximo vídeo. Fui!